Hoje é o último dia de atividades no Parlamento catarinense em 2022 e vamos trazer para você um resumo de tudo o que foi deliberado pelos deputados estaduais. Matérias que garantem mais direitos aos catarinenses e que possibilitam um Estado mais digno a cada cidadão. Vamos resumir os principais projetos aprovados? Mas veja também, a Lesk-Yuvsk firma parceria para promover mestrado da Universidade Federal. Bombeiro militar ajuda a prender suspeitos e recebe homenagem na Lesk. E ainda, LOA passa pelo plenário e orçamento é definido para o ano que vem. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Um bombeiro militar que se arriscou pela ordem pública. Atuando como salva-vidas, o sargento da corporação auxiliou na prisão de acusados de crime na região de Palhoça. A Assembleia Legislativa entregou uma moção de aplauso ao bombeiro militar e terceiro sargento Rodrigo Burigo, do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Palhoça. A homenagem é em razão de um ato de bravura, realizado pelo militar no dia 17 de junho deste ano. O sargento auxiliou na captura de criminosos considerados de alta periculosidade na região da Guarda do Imbaú, na cidade de Palhoça. Durante trabalho de guarda-vida nas praias e após verificar um posto de bombeiros que estava com a porta arrombada, Rodrigo fez uma busca pela região e conseguiu identificar no centrinho da Guarda do Imbaú três homens suspeitos. E imediatamente fotografou e enviou mensagens com as fotos à polícia militar. E em resposta, a PM informou que os homens eram procurados e extremamente perigosos. Diante disso, o sargento acompanhou suspeitos até a chegada da viatura, ajudando a prender o primeiro suspeito. A iniciativa de homenagear o bombeiro pela atitude partiu do deputado Bruno Souza, que destacou a importância de saudar atitudes como essa. Nós reconhecemos o trabalho de um grande profissional, alguém que mostrou bravura numa hora de necessidade. Ele identificou três suspeitos que estavam foragidos da polícia, conseguiu fazer o acompanhamento desses suspeitos, o que levou posteriormente à prisão desses suspeitos. Então, fez um grande trabalho, demonstrou coragem e nós devemos reconhecer os profissionais que garantem a nossa segurança e cuidam do nosso Estado. E o sargento, sem dúvida, merece esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. O bombeiro militar destacou o sentimento de receber a homenagem. Fico muito feliz, a gente faz as coisas não pensando em ganhar nada, né? Quando a gente é reconhecido, a gente fica muito feliz por estar recebendo, ainda mais aqui na Casa do Povo. Os deputados aprovaram nesta terça-feira o orçamento do Estado para o ano que vem. O relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, alerta para alterações em leis federais que podem comprometer a arrecadação do Estado a partir de 2023. Na última sessão do ano, os deputados estaduais aprovaram a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023, e a revisão do PPA, o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2020 a 2023. Os dois projetos passaram pela manhã na Comissão de Finanças e Tributação e, à tarde, foram apreciados em plenário. O projeto da LOA é encaminhado todos os anos para a Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo. É uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de quanto pretende gastar no ano seguinte. Para o ano que vem, o governo de Santa Catarina estima uma receita total superior a 44 bilhões de reais. A maior parte vai para a educação, um total de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Em seguida, vem a saúde, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação foi o próprio presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira. O dinheiro vai dar? Resta saber qual o custo, o tamanho do Estado. E, normalmente, o custo do Estado é sempre maior do que o que se arrecada. Então, por isso, é que o governador eleito também terá certa dificuldade, desde o início, de administrar. Pois o custo da saúde aumentou bastante na época da pandemia. Passou a pandemia, mas não baixou esse custo. Nós estamos aí vendo dezenas de obras de infraestrutura sendo examinadas, sendo tocadas e lançadas. Nós temos a questão da educação, que é a bolsa que o governador Jorginho quer conceder para todos. Enfim, tem uma série de outras situações. E mais, tem as cirurgias eletivas que estão represadas, que são alguns bilhões de reais. Então, o governo eleito Jorginho Melo vai ter, sim, que desde o início, esforçar para dar conta das despesas que o Estado vai apresentar a partir de janeiro do ano que vem. O orçamento foi aprovado com mais de 2 mil emendas. Deste total, 1.765 são emendas parlamentares impositivas, 118 são não impositivas, 8 são emendas de relator e uma emenda foi incluída no projeto pelo próprio Poder Executivo para a realização de três novas ações. A dragagem do Rio Tubarão, a aquisição de ônibus elétrico e a construção de uma ponte de acesso à Lagoa de Santo Antônio, em Laguna. O deputado Marcos Vieira lembra que, em princípio, a estimativa da receita é positiva, superior à deste ano. Mas o novo governo precisa estar atento à redução da arrecadação em alguns setores. Nós crescemos, evidentemente, que a cada ano que passa o Estado arrecada mais. Este ano tem aí uma previsão de arrecadar, tirando a inflação, de 6% a 7%. Por isso que a estimativa é de entre 44 e 45 bilhões de reais. Mas também nós temos que ficar de olho na redução da receita. Por quê? Porque fruto de lei federal, a 192 e a 194, houve a redução substancial da arrecadação do ICMS, dos combustíveis, das telecomunicações e também da energia elétrica de 25% para 17%. E isso está baixando a receita em cerca de 300 milhões de reais por mês. E o impacto é muito grande, não tenho dúvida nenhuma. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto que fixa em 25 mil e 300 reais os subsídios do governador do Estado, da vice-governadora, dos secretários de Estado. Os salários não eram reajustados desde 2011. Atualmente, o governador recebe 15 mil reais, o vice 12 e os secretários estaduais 10 mil reais. Com a medida, os subsídios foram fixados em valores idênticos ao dos deputados estaduais. Durante a votação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reforçou que a iniciativa de propor o reajuste foi da comissão de transição para o novo governo do Estado. A seguir, o parlamento encerra o ano legislativo e fim de mais uma legislatura. O presidente da Alesc avalia a gestão dos trabalhos. Já estamos de volta. Em entrevista coletiva, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, se despediu do parlamento catarinense. Ele falou das principais ações realizadas, avaliou o ano em que esteve no comando do Poder Legislativo Estadual e pôde também assumir o governo do Estado. Falou ainda dos planos para o futuro. Primeiro, quero cumprimentar a todos vocês, agradecer sempre o apoio que recebi. Não tenho nenhuma dúvida que foi um ano positivo. Foi um ano diferente. Nós estávamos saindo de uma pandemia. Um ano que nós tivemos eleições é um ano diferente na vida de cada um. e a Assembleia Legislativa teve a grandeza, todos os 40 parlamentares, de nós, cada um, sabermos defender as suas ações, as suas metas políticas, sempre com respeito, com transparência, com muita transparência, também que não tivéssemos, que não pudéssemos deixar de cumprir com o nosso compromisso aqui na Assembleia, de votarmos os projetos, de continuarmos o nosso trabalho. E isso também foi feito. A Assembleia não sofreu nenhum prejuízo de encaminhamento, de projetos, de ações dos deputados, de compromisso dos deputados com as leis, com a fiscalização, enfim, aquilo que é o nosso dever. Pode se tornar lei uma proposta legislativa que pretende dar mais agilidade em processos judiciais que tratem de violência contra mulheres em Santa Catarina. A matéria foi aprovada em plenário. Durante a sessão desta terça-feira, dia 20 de dezembro, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei de áreas como direitos humanos e educação. Uma das propostas, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria da deputada Marlene Fengler. A iniciativa garante prioridade na tramitação de processos e procedimentos em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e de feminicídio. Essa prioridade na tramitação dos processos é fundamental para que esses casos não demorem tanto e revitimizem as mulheres. Então, acho que é um passo muito importante nesse processo de garantir a proteção, garantir a devida atenção para as mulheres vítimas de violência e também de estupro. Os parlamentares também aprovaram uma proposta do deputado Március Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Coz e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam juntos pelo mundo a bordo de um fusca e passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos. Hoje um animal faz parte da família. Então, o Churastei infelizmente teve essa tragédia junto com o seu tutor, que é o Jesse, lá nos Estados Unidos. E nada mais justo que fazer um dia de homenagem a essa relação tão harmoniosa e de amor que nos ensinam todo dia os animais da arte de bem viver, do amor, do perdão rápido, porque a passagem da vida é só um respirar. Também foi aprovada outra proposta de autoria da deputada Marlene Fengler, que busca obrigar hospitais e maternidades a permitirem o acompanhamento e a atuação de tradutor e intérprete de Libras durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela Partoriente com deficiência auditiva. Essa foi uma demanda de uma mulher que tinha deficiência auditiva e que na hora do parto teve problemas no parto e teve uma dificuldade muito grande porque não conseguia se comunicar. Então, a partir disso, eu apresentei o projeto de lei para que as mulheres que tenham deficiência auditiva possam não onerar o estado, não onerar o hospital, porque ela pode levar um profissional de Libras para acompanhá-la na hora do parto, para facilitar essa comunicação dela com o médico, com a equipe médica que vai acompanhá-la nesse momento tão importante da vida. Os parlamentares ainda aprovaram o projeto que cria a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina. Digital e gratuita, ela terá o objetivo de assegurar aos estudantes o direito ao pagamento de meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. É um estímulo a quem estuda. Todo jovem precisa estudar. A Carteirinha Catarina, que é assim que nós denominamos, eu acho que ela ajuda nesse sentido, de trazer os benefícios que o estudante deve ter e, ao mesmo tempo, ele se sentir orgulhoso de ser um estudante, de estar se preparando para a vida. É essa a função da Carteirinha Catarina. A Assembleia dá um primeiro passo para a criação da política estadual de cirurgias eletivas. O deputado José Milton Schaeffer conseguiu incluir no orçamento do ano que vem uma taxa que fixa percentuais especialmente para esta finalidade. Um dos destaques da Lei Orçamentária Anual para 2023 é a emenda do deputado José Milton Schaeffer, que cria condições para a criação de uma política estadual permanente para cirurgias eletivas. O orçamento vai destinar para essas cirurgias um valor total de R$ 124,3 milhões. A proposta fixa para o ano que vem, os percentuais de 65% desses recursos para a realização de cirurgias de alta complexidade e 35% para as de média complexidade. O deputado preside a frente parlamentar em defesa da saúde dos catarinenses. A emenda de autoria dele atende reivindicação de hospitais, entidades e profissionais da saúde. Essa emenda que coloca R$ 124 milhões para a realização de cirurgias eletivas é o primeiro passo para que Santa Catarina crie uma política estadual de cirurgias eletivas. Nós estamos carimbando um recurso para dar condições para a Secretaria de Saúde e hospitais chamarem as pessoas da fila, principalmente com foco na média e na alta complexidade. Cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, para que ninguém fique sofrendo em casa aguardando por uma fila de mais de 100 mil pessoas. A ideia é um passo para que se crie uma política estadual de cirurgias eletivas para beneficiar mais de 100 mil catarinenses que sofrem numa fila de espera interminável. O parlamentar espera que a emenda assegure a nova gestão da Secretaria de Estado da Saúde que vai assumir em janeiro os recursos necessários para agilizar as cirurgias eletivas. Com a iniciativa, a verba volta a ser destinada essencialmente para o custeio dos hospitais como forma de compensar a baixa remuneração da tabela do SUS. Depois do intervalo, a LESC aprova texto que quer evitar longas filas, longas viagens de pacientes para receber atendimento médico. Voltamos com o Jornal do Parlamento falando de uma parceria inédita entre a Assembleia Legislativa e o UFSC que vai proporcionar mais qualidade nos trabalhos jurídicos da casa. É um mestrado voltado para profissionais do direito. Em um ato inaugural, marcou o início dessa conquista. Foram quatro anos de tratativas. Após muitas conversas e ajustes, a Assembleia Legislativa firma uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O ELO possibilita a realização de um mestrado profissional na área do direito. A cooperação foi realizada por meio da Escola do Legislativo. A qualificação dos servidores é fundamental para que a Assembleia e o Parlamento catarinense possam entregar para a sociedade um serviço de mais qualidade, um atendimento de mais qualidade. Então, ganhamos todos com essa parceria. E eu tenho certeza absoluta que esses dez servidores que, neste momento, conseguiram aceitar esse desafio e passar por essa prova inicial de terem seus trabalhos aceitos e selecionados para fazer parte desse mestrado, eu tenho certeza que eles estão fazendo história porque é a primeira turma de outras turmas que virão pela frente. Uma aula inaugural foi realizada antes de encerrar o ano legislativo. Na oportunidade, dez servidores selecionados tiveram as propostas de projetos avaliados. Os materiais têm consonância com o interesse na área jurídica, voltadas para a Assembleia Legislativa. Eles foram selecionados a partir do indicativo de interesse da Assembleia. No processo seguinte, que foi o processo acadêmico que a universidade faz, nós analisamos as propostas, se elas se encaixavam ou não na modelagem de estudo de caso. E a partir daí foram selecionados os dez e depois houve o processo de entrevistas, análise de currículo desses alunos que foram devidamente aprovados. Então esse é o procedimento. Durante o ato inaugural, servidores selecionados e professores participaram da atividade. A intenção é que o convênio, que já é desenvolvido com outras instituições públicas, possa trazer mais qualidade nos trabalhos legislativos e mais segurança no que tange o direito profissional. Esse projeto do mestrado profissional em direito é realmente a modernidade no ensino jurídico. E no nosso caso aqui, significa dizer que o mestrando sai da sua casa para ir à academia com um projeto para voltar para aperfeiçoar o seu local de trabalho. As vagas foram destinadas a servidores efetivos do Parlamento catarinense, que receberam o convite para participar do processo seletivo. Voltamos a falar da última sessão ordinária e destacando a área da saúde. Os parlamentares querem, por fim, as ambulancioterapias chamadas. São aquelas longas viagens para quem precisa de atendimento especializado e não encontra na própria região. A ideia é firmar parcerias. Na última sessão ordinária do ano, os deputados limparam a pauta dos projetos de lei. Na área da saúde, os parlamentares aprovaram três importantes matérias. Uma delas, com o objetivo de acabar com o volume de catarinenses que cruzam longas distâncias até Florianópolis para ter atendimento de média e alta complexidade. A proposta é do deputado Valdir Cobalchini. A questão da regionalização da saúde, de forma a estancar estas viagens que são feitas do extremo oeste de Santa Catarina, dos extremos do nosso estado, para Florianópolis, a fim de fazer uma consulta especializada, de fazer um exame, de fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento e dotar cada uma das macro-regiões de Santa Catarina e da habilitação em média, em alta complexidade em todas as especialidades, de forma que o cidadão possa ser atendido e ter resolvido o seu problema de saúde, próximo de onde vive, de onde mora. Outro texto aprovado em plenário é o do deputado Neudir Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, uma fonte de recursos criada pelo parlamento para ampliar o atendimento dos pacientes com essa grave doença no estado. Vai garantir um recurso específico para as ações de combate ao câncer. Há uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina, já tem outros estados que têm iniciativas semelhantes e acredito que hoje foi um momento muito importante, uma vitória nessa luta de todos aqueles, das entidades, das organizações e também de todos os pacientes que lutam contra esta doença. Já a proposta do deputado Coronel Mocelin, aprovada em plenário, regulamenta a atividade dos centros de estética em Santa Catarina. Cria regras para os centros de saúde estética e o mais importante é que ele possibilita que outros profissionais que não médicos, como por exemplo farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, eles possam prescrever também medicamentos que estejam previstos pela Anvisa para esse fim, para a saúde estética. Então ele amplia o mercado também nessa área da saúde estética e faz uma regulamentação também dentro dos centros de saúde estética. TV não se faz sozinho. Eu estou aqui, mas existe toda uma equipe por trás. Você vai ver imagens agora que muitas vezes não aparecem para você aí na sua casa. São imagens que demonstram nossos profissionais na redação, fotógrafos, jornalistas, estagiários, terceirizados, servidores que fazem a TV acontecer todo dia. É por meio do trabalho deles que as informações chegam até você, na área técnica, edição. Um trabalho minucioso para levar a informação com responsabilidade, seriedade e o compromisso com mais de 7 milhões de catarinenses. A todos os profissionais da TVA, aos profissionais da comunicação da Assembleia Legislativa, o nosso agradecimento. Obrigado por um ano cheio de desafios e com uma transmissão histórica, principalmente na eleição. Minhas palavras, agradecimento a toda a minha equipe técnica que coloca o Jornal do Parlamento todos os dias no ar. Obrigado, um 2023 de paz, reflexão e muito sucesso a todos nós. Espero que estejamos juntos. Se não, o desafio já valeu a pena. Ficamos por aqui e voltamos no ano que vem porque eu entro em férias. Espero te encontrar aí do outro lado. Um forte abraço e um feliz ano novo. Legenda Adriana Zanotto